Quando Jesus disse, inclusive pra você quer ver uma verdade que tá na Bíblia, em João 4, Jesus disse você não é esposa do homem que você chama de marido, o homem que mora com você há anos, nunca vai sair seu marido, você dormiu com quatro antes. Jesus diz em Marcos e Mateus, em diversos evangelhos, que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Quem quer ouvir essa verdade? Ninguém. Você vai chegar pra sua filha adolescente e dizer, olha, se você der pra um cara e não casar com ele, a chance de você ser uma boa mãe ou uma boa esposa, pra qualquer um, cai a metade. Cada homem que tocar em você, a chance de você ser uma boa mãe ou uma boa esposa, cai a metade. Isso é uma verdade de estatística. Existe resistência aos hormônios de prazer, a endorfinas, a oxitocina. A capacidade da mulher amar cai a cada homem que ela se relaciona. Como cai a resistência à insulina, você vai ficar comendo açúcar toda hora. Alguém vai dizer isso publicamente? As pessoas querem ouvir isso? Tem algum pastor na igreja dizendo isso pra mulher? Se você foi largada, sem culpa sua, na verdade você teve culpa, porque você escolheu o cara, você aceita ele como seu esposo. Não é isso ou não? Você não tem direito a recomeçar. Se ele não morrer, você não tem direito a recomeçar. Quem quer ouvir essa verdade? As pessoas querem ouvir a verdade de que não existe nada de valor, sem esforço e risco. As pessoas querem ouvir que você pode se fuder à vontade, o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz é a regra de quem serve ao diabo. Quem serve a Jesus busca ser bom, fazer o que é certo, não é isso? Por que você acredita, vocês no caso, né? Por que vocês acreditam que hoje está cada vez mais difícil as pessoas economizarem estatisticamente e investir em algo como o Bitcoin? Está cada vez mais fácil você comprar Bitcoin há 10 anos atrás mesmo. Você tinha que fazer a Swift, como é que ela faz? Não, não, não. Você teve uma Swift tipo o Montegox, um cara que você nem sabe, o anônimo na internet. Está cada vez mais fácil. Bipa, ponto app, meu irmão. O cara com R$2,00 compra Bitcoin. Está mais fácil no sentido operacional. Eu falo no questão da mentalidade da pessoa mesmo de estar fazendo esse caminho inverso, porque a gente vê cada vez mais as pessoas indo no caminho contrário. Qualquer animal responde a motivações, não é isso? É. Ou não? É, sim. As pessoas respondem a motivações. Animais. A regra da natureza. Nós somos animais, né? É a mesma regra do mercado. A regra do mercado é a mesma natureza. É a liberdade. Você vai empreender na merda que você quiser e a eficiência como mediador. Se der certo, você vai se proliferar, vai crescer. E se der errado, você vai se fuder, perder dinheiro e sumir. Não é isso ou não? Exatamente. A regra da natureza. É a mesma regra da Darwin, porra. É a mesma coisa, não é isso? Hoje no Brasil, vale a pena o quê? Vale a pena você acumular para deixar na poupança? Você vai se fuder, não é isso ou não? Como tem pessoas cada vez mais que alugou apartamento, vendeu as coisas, se alavancou em Bitcoin e multiplicou por 10 ou 20. Como o brother lá que você falou, como era o nome do brother lá que você disse que há 10 anos atrás minerou Bitcoin. Você não disse que teve um brother lá que ganhou 50, 100, 300 milhões? Cada cara desse arrasta outras pessoas a querer fazer o mesmo. Isso. Você tem um brother que era um fudido, que era igual a você. E ele acumulou durante 3, 4, 5 anos e multiplicou a grana dele por 100 vezes em Bitcoin. Você vai fazer igual ou vai fazer o oposto? Fazer igual. Fazer igual, porra. Cada vez eu vejo mais gente, a comunidade, eu só vejo aumentar. Inclusive, eu fui recentemente a Portugal, Ted, rapaz, eu não conseguia pagar uma refeição. Todo dia batia na minha porta lá no interior, gente querendo pagar a refeição para mim, dizer, porra, aquele apertar a mão que salvou a minha família. Eu li a porra do livro, comecei a fazer o que estava aqui e agora meu neto vai ser alta nobreza, não vai ter terra soberana, a gente não vai ser um dos escravos. Porque a maioria das pessoas vão ser obliteradas, financeira e fisicamente. Na hora que você tem um filho, e seu filho tem um filho, e seu filho tem um filho, em 100 anos, 8 ou 16 pessoas são 1. Agora o muçulmano, que tem geralmente 3 filhos, em média, com a vagina de em média 20 anos, dá quanto? Quanto é? Quanto é que dá uma mulher parindo 3, em média, a cada 20 anos por século? Dá quanto isso? 3 elevado a 5, não é isso? E é quanto? Vai dar gente pra caramba, velho, pra fazer essa conta. Ô, desculpa, Pelo. Pois é, a cada 100 anos da fecundidade do Brasil e da fecundidade do Ocidente inteiro, em relação à fecundidade dos muçulmanos e da África subsaariana, eles vão aumentar mais de mil vezes em relação a gente. É isso que vai acontecer. Nós vamos ser colonizados. Sim. Agora, o Bitcoin tá ligando o Estado na cabeça dessas pessoas que antigamente acreditavam no sistema, né? Porque através da engenharia social que a galera... A elite, assim, que foi posta de forma praticamente ditatorial, que controla tudo, a tendência deles é que a população seja pobre e submissa. Ao passo que a galera entende o conceito do Bitcoin, entende o que ele se propõe a fazer, porque ele não veio pra substituir nada, e se tornar tudo aquilo que não funciona obsoleto. Aí quem liga esse estalo acaba percebendo. Porra, tá tudo errado mesmo. A arte tá desmoralizada, a música tá desmoralizada, a própria justiça tá desmoralizada. Então, ao invés de eu continuar aqui nesse sistema e me acabando, gastando todas as minhas risquesas e das minhas gerações, tenho aqui algo que possa segurar. É como... Eu enxergo, pode... Posso estar errado, mas eu enxergo como se fosse a saída, velho. Sim, sim. Que realmente são ali meus alunos assíduos, muitos não sabem. Rapaz, eu... Teve um cara que trabalha comigo, que não fez nem o segundo grau. O cara é mal alfabetizado. E o sonho do cara era ter uma porra de um Celta, de uma merda de um Celta. Uma porra de um carro desse de 5 mil reais. Quando é isso, Renato? Anos atrás? 2019. Tem 2, 3 anos atrás. Certo. Quando o Bitcoin tava na baixa, ele colocou 2, 3 mil. A porra do negócio triplicou, quadruplicou. Ele vendeu, comprou o carro dele. Aí o Bitcoin caiu, ele vendeu o carro, já tá num carro de 5 ou 6 vezes, o valor. Tipo assim, o Bitcoin... As percepções mudam. É isso. Quando você vive em um país, quando eu morei na Europa, o europeu médio, ele tem orgulho de pagar 50% de imposto. Ele tem orgulho. Ele diz, espera, o que você quer ter uma arma? É aquela mentalidade débil mental lá do pessoal do Novo, que ninguém precisa ter um fuzil. O cara que afirma isso não tem condição mental, moral de ser vereador de interior. Se você não entende que todo mundo tem um... Pro cara ser homem, ele tem que ter arma. Então, tipo, se você não sabe o que é ser homem, você tem menos noção do que a macaca lá que tava dizendo que um travesti não era uma mulher, não é isso? A macaca que afirmou que um travesti não é uma mulher tem mais noção de realidade do que qualquer esquerdista. Ela sabe o que é um pênis e que quem tem pênis não é mulher, não é isso? Sim, sim. Isso é uma coisa muito básica, não é isso ou não? Sim, sim. Quem tem pênis não é mulher. Isso aí o macaco entendeu, não é isso ou não? Sim, sim. Inclusive, deram porrada e tal, puniram a macaca porque ela disse isso, não é isso? Foi. Sim. Mas voltando, é importante que a pessoa entenda que o livro... Nós não fizemos isso pra ganhar dinheiro. Nós fizemos isso porque a única coisa valiosa do mundo que quando o dividido aumenta é a informação. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais riqueza elas vão ter e mais livres elas vão ser e o mundo inteiro vai ser mais rico e livre. Não existe limite pra riqueza. As pessoas, os cacoestes da esquerda fazem você pensar que só existe um rico porque existe um pobre. Mas na Idade da Pedra, todo mundo era miserável. Na Idade Média, todo mundo era miserável. Hoje em dia, o mendigo de rua é mais rico do que o rei, o imperador mais rico do mundo há 200 anos atrás. Você preferia viver num mundo que todo mundo tinha sífilis igual no rei, sem antibiótico, sem negócio, ou só você ser um mendigo hoje que você chega ali com 10 reais e você pega um antibiótico, não é isso? Você chega num posto de graça e recebe antibiótico, tratamento médico, a porra toda. Hoje em dia, um mendigo, a situação original da humanidade é a situação de miséria. A riqueza só vem quando as pessoas passam a ter mais acumulação de capital, mais acesso à informação, mais acesso à liberdade. Bitcoin vai produzir tudo isso. As pessoas vão acumular mais, as pessoas vão ser mais livres e elas vão ter mais possibilidade de acumular. E é por isso que o Bitcoin vai promover um crescimento, um renascimento maior do que o renascimento medieval. Só que como o renascimento medieval, ele só aconteceu em decorrência da morte de um terço das pessoas, né? Sim. Pode concluir. Na questão do livro, fizemos também... Pode falar? Ah, tá. Fizemos também o livro, justamente para... No início, havíamos cobrado justamente porque existe uma questão de marcas e de vendas também, que tinha sim que ser cobrado para a galera começar a dar valor. E também devolver também à comunidade tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o Bitcoin. Porque várias vezes as pessoas nos perguntavam no WhatsApp, para o pessoal novo que chegava, várias questões. O Bitcoin vai morrer? O Bitcoin é pirâmide? Como é que eu faço para suceder meus Bitcoins? Explica tudo no livro. Explica tudo no livro. Tem diversos toques que explica tudo. E a partir daí, acabou-se que eu não tinha intenção de ficar... Fazendo outras edições. Isso. E fazendo toda a curadoria do livro. acabou que a própria comunidade nos levou a gente estar fazendo a segunda edição. Está melhorando o projeto. Eu tive que criar um site para o livro antes de postar artigos lá. Qual é o site? É o bitcoinblackpill.com. Bitcoin Blackpill? Blackpill terá um novo livro. Sim, que massa. Porque a gente prometeu que se a galera abraçasse mesmo a ideia do livro, faríamos um outro livro que será o Blackpill, que deve sair no final desse ano ou então no início do ano que vem. Vai estar aqui abaixo nos comentários também, o site do novo livro Blackpill. Sim, continue. E aí, a partir disso aí, acabou virando uma extensão do meu trabalho porque eu tenho que todo dia estar respondendo e-mails da galera, todo dia acabei recebendo propostas para escrever artigos para vários portais de notícias. Tem um bloco de trends onde eu escrevo e no Livecoins. Sim. E outros artigos que o Renato escreve lá no sub-stack dele. É, Ted, vai acabar dinheiro físico. Isso é uma das tendências inevitáveis, né? Tipo, porra, a Europa proibiu 500 euros. Você receberia 5 milhões no Pix do Jogo do Bicho? Não. Você acha que a boca de fumo vai aceitar Pix? Não. Você acha que o Jogo do Bicho vai aceitar Pix? Não. O médico sem recibo vai aceitar Pix? Também não. O dentista, o fisioterapeuta sem recibo, ele vai aceitar o quê? Bitcoin. Eu acredito que não. Eu acredito que ele vai receber real sintético ou colaterazado em Bitcoin. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você pegou em dinheiro? Porra, eu pego em dinheiro todo dia, né? Mas para fazer transações do dia a dia tem muito tempo, né? Não, você pega em dinheiro todos os dias? Eu pego. No meu trabalho eu pego em dinheiro. Ah, sim, entendi. Mas não você para comprar um pão e tal, não. Para fazer transação, não. Eu pego em dinheiro no meu trabalho porque eu lido com boca de fumo, defunto e tal, não é isso? Sim. Eu não. Entendi. No meu trabalho eu pego em dinheiro todo dia, né? Qual o dia? Eu também pego em crack, cocaína e arma todo dia. Não é a rotina da galera, né? Tem quantos dias você não pega uma arma de fogo, né? Tá puxado, né? Um crack, né? Eu pego toda semana em arma de fogo. Agora crack não, né? Não, crack não. Qual a última vez que você pegou dinheiro? Eu nem lembro. Tem já, tem uns meses já. Qual a última vez, Pedro? Pedro é o nosso editor. A galera já conhece ele que você pegou em dinheiro. Pire aí. Ele já é uma geração mais nova que ele já não usa mais dinheiro. Foi por isso que eu perguntei a vocês. Porque eu sei que ele já não... Pois é. Não mexe mais em dinheiro. Olha, o Pix... Isso é tão bom que vocês falarem aí. Tá falando aí que... Mas alguém tem que falar aí que eu tô falando que eu não sei o microfone. É... Eu outro dia fui receber e eu falei não, faz o Pix. Pois é, mas você sabe que o governo tem controle total disso aí sem ordem judicial, né? Qualquer servidor público tem que ter acesso a toda o Pix da sua vida, né? Isso pode ser usado contra você sem nenhum tipo de ordem judicial. Não tem nenhum sigilo contra isso. E como é que vai ser? O traficante vai usar isso? O jogo do bicho vai usar isso? Cara, eu tô no câncer traficante usa, né? O quê? Traficante usa. Ele não vai... O fudido... O traficantezinho pode usar, mas o cara que vai negociar milhões não vai usar isso. Não vai não. O chefe da boca de fumo. O Pix não tem sigilo bancário. Nos termos do serviço são muito claros. Qualquer servidor público que pedir informação tem todo o Pix da sua vida. Sim. A maioria das pessoas não tem noção de que a polícia ela tem MasterKid de todo o seu Big Data. O Gmail fornece a porra toda, fornece MasterKid, o Yahoo. Até empresas que fabricam câmeras, bicho. A polícia vê a rotina dentro da sua casa sem ordem judicial. Essas câmeras fabricadas no Brasil, na China, eles dão MasterKid à polícia, a porra toda. Os caras ouvem o que tem na sua... O cara, você fecha... Ele sabe a sua rotina dentro da sua casa sem nenhuma ordem judicial. As pessoas que querem alguma privacidade, porra, você pode usar o Pix pra coisas de baixo valor, mas o médico sem recibo, a prostituta, o jogo do bicho, o tráfico de drogas, essas coisas, essas transações aí, a questão é que eles vão ter que buscar alternativa. Eles não podem, porra, correr risco de variação de cotação de Bitcoin. Esses caras vão ter que buscar sintéticos colateralizados em Bitcoin. Só isso aí, bicho, já é mercado pra aumentar o Bitcoin dez vezes o valor, né? Isso aí. E o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Não. O que é que você pensa dessa queda do Bitcoin? O que foi que aconteceu que o Bitcoin caiu tanto? A gente falou um pouco... Excesso de alavancagem. A gente começou no início da nossa conversa. Mas a gente não tava vivo ainda, não. Conta aí pra galera. Lembra que eu perguntei? A Alanta começou a conversa dizendo que ele descobriu o Bitcoin e ele conseguiu se informar porque ele alavancou em Bitcoin. Que ele, em vez de pagar a mensalidade, comprava o Bitcoin, o Bitcoin aumentava de valor e ele, com a mensalidade, pagava o semestre, né? Isso. Você lembra dessa conversa? Lembro. A sociedade, várias empresas no ecossistema, exatamente por ainda não existirem sintéticos, capitalização e colateralizados que prestem sustentáveis, as pessoas oferecem não sustentáveis e tem mercado pra isso. Pra pirâmides e tal. Inclusive, esse Celsius não é uma pirâmide propriamente porque ele simplesmente tava assumindo um risco altíssimo e chegou o risco. A gente conversou que retorno é proporcional se fosse risco. E uma maneira de você aumentar seu risco é alavancar. É você comprar o que você não tem e colocando o seu patrimônio como garantia. A questão é que se chegar na chamada de margem, no limite, você vai perder tudo o que você tem, não é isso? Isso. O esquema da Luna era uma pirâmide abertamente. Inclusive, a gente avisou publicamente e tal. Eu fui, inclusive, lá no vídeo do Botelho. Fausto é um cara que tem mais do que a minha vida de análise técnica. Um cara que existia no mercado tradicional na década de 70. Inclusive, ele ficou dando risada, dizendo que não, não sei o quê. Quando foi que você foi lá no podcast dele? Tem uns dois meses. E eu disse, rapaz, o risco disso aí é muito maior do que você transar no brega sem camisinha. Ele ficou dando risada e tal. Não sei o quê e tal. Pelo menos bote o stop, não é isso ou não? O quê? Não é um brega de alto nível, não. É uma pisteira da pituba dentro de sua igreja ali, não é isso ou não? Sim. Ainda existe os travestis, o negócio ali? Eu acho que não. Mas teve uma época que era um negócio baixastral ali. Tava pra caralho. Aquilo ali, ia transar sem camisinha naquele ambiente ali. Sim, e aconteceu. Não deu 60 dias, deu a merda. Pois é. A questão é a seguinte, inclusive, essa merda contou a muitas outras empresas. Eles venderam 85 mil bitcoins de uma vez a mercado. E isso é equivalente a 30 bancos centrais vender todo o ouro deles no mesmo dia. O que aconteceu com o valor do ouro? Foi isso que aconteceu com o bitcoin. Antes de ontem, a Celsius, que era outro esquema insustentável, vendeu involuntariamente 62 milhões de bitcoin. Porra, o bitcoin caiu 10%, é natural. Inclusive, a gente passou por um tris, por muito pouco, deles venderem 400 milhões. Eles, inclusive, meteram a mão em fundos de clientes, meteram a mão no caixa, não estão mais fazendo saque pra utilizar dinheiro dos outros pra aumentar a margem. Talvez, eu acredito, inclusive, que se o bitcoin cair de 20 mil dólares, a gente vai ver agora três horas da tarde, não é isso que eles... Não é hoje que é a reunião do Fed? Não é hoje que é a reunião do Fed? Se eles realmente aumentarem acima de 75%, eles pararem de fazer quantitativizing, quantitativizing é esse negócio queima do governo ficar comprando títulos a qualquer preço pra pombar o preço das coisas. Se continuar essa tendência de aumentar juros e de fazer quantitativitizing, a tendência é que os mercados todos se fodam. Os mercados todos se fodam. Você destruindo trilhões de riqueza da sociedade, a tendência é que tudo caia. E a questão é que... Você acredita que essa reunião é até de... A ideia deles é até que de maneira proposital ela foda com tudo pra ter o dinheiro de volta pra eles? Pra os donos da máquina, pros cantilionários, pras pessoas que são os amigos do rei, não importa o que o governo faça. Se o governo subir ou diminuir o juro, você sabendo antes, você ganha dinheiro, não é isso? Exatamente. Não entendeu o que eu tô dizendo, Ted? Entendi. Qualquer porra que o Gugu Renan te faça, pra mim tá bom, contanto que eu saiba antes, não é isso? Exatamente. Você lembra de Zélia? Zélia Cardoso de Melo? A família, os amigos deles, todos ficaram milionários antes do congelamento enquanto a população se fodia. Exato. Porque eles souberam antes que até o congelamento sacaram a porra do dinheiro, não é isso? Exato. Naquela época, quem guardou o dinheiro fisicamente dentro de casa, no dia seguinte valia dez vezes mais e depois de um mês valia vinte vezes mais o dinheiro, não é isso? O Brasil realmente viveu deflação com Zélia, porque ninguém conseguia sacar o dinheiro do banco, quem tinha dinheiro em cash era rei, não é isso? Isso. Eu conheço um brother, um vizinho meu, que comprou o carro e ficou com dinheiro em dólar esperando uma oportunidade e comprou uma fazenda de 300 hectares com o carro usado, não é isso? Sim. Porque ninguém tinha dinheiro pra honrar nada, não é isso? Eu vi uma deflação brutal. Tipo, pra os donos do rei, pra os donos do mundo... Então você acredita que essa reunião é meio que proposital? Não, os movimentos macro do mundo, eles... Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade, beleza? Sim. Isso é uma coisa que qualquer pessoa do interior sabe que é o olho do dono que... Engorda o boi. Não é isso? Se você botar a administração de uma porra na mão de alguém que aquilo dá merda, ele vai dar... Não perde nada. Vai acontecer o quê? Vai dar merda, não é isso? Exato. Os governos, eles são acumuladores ou devedores de moeda fiduciária? Devedores há milhares de anos. Inclusive, todos os países da Europa estão em déficit, tudo aí é em déficit. O interesse deles é que a moeda se valorize ou desvalorize? Desvalorize. Se eles são devedores na porra... Desvalorize. Que aí destrói a dívida deles, não é isso ou não? Exatamente. O interesse dos caras é foder com tudo, porra. Sim. Você tá dando poder absoluto a pessoas que têm interesse de foder com a porra, não é isso? Então a gente pode... Eles falaram lá quando teve a reunião com a Cristina Largar. Aí você vai acumular um dinheiro que o cara que controla a porra tem interesse de foder com tudo e o poder de imprimir ilimitadamente. Então a gente pode se dizer, sem ter o anúncio, a gente pode se dizer que eles vão aumentar. Não. A questão é o ritmo. Por exemplo, qualquer coisa que eles façam, a galera de dentro, sabendo antes, eles ganham dinheiro. É claro. Não importa se ele vai aumentar ou diminuir. A questão é que os caras de dentro vão ganhar Então a gente tem que buscar o amigo do Fed, né? Não. Se você não tiver, como ser amigo lá do presidente americano das grandes elites, o que você tem que fazer é sair do jogo. Se você não tem como ganhar porque o jogo é fraudado, é só não jogar o jogo. Comprar Bitcoin, não é isso? Isso, é. Mas teve um escândalo há uns meses atrás dos diretores do Fed lá nos Estados Unidos que eles faziam inside trades. Eles sabiam quantas seriam as taxas de mercado e vários deles já faziam as suas operações antes. Mas eu vou te perguntar o que foi que aconteceu com eles? Nada. Justamente porque primeiro que eles não têm skin the game, o Pela em Jogo. Não. E por eles serem o dono da impressora, pra eles está ótimo. Vocês são seguidores de Nascita Lab? Sim. Inclusive a gente recomenda, eu recomendo no caso, eu acredito que eles recomendam também Nascita Lab. Eu postei já nos meus stories os dois livros dele. e é muito bom o escritor e abre muita mente. Tem uma série que você pega Nascita Lab dez vezes mais rápido do que ler o livro. É porque eles enrolam pra pôr também. É pra caralho. Principalmente no... Aquele skin the game? É o... Cisnei Negro? Cisnei Negro. É isso. Tem o Roxo e o Hit and Bundy. Eles têm uma série os antifrágeis. Muito bom. Eles explicam capítulo por capítulo. No livro, inclusive, tem um linkzinho. Netflix? Em português? No YouTube? No YouTube. No YouTube, de graça. O Richard e o Hit and Bundy. Ah, sim, pô. Sim, sim, sim. Explica capítulo a capítulo todos os livros principais do Taleb.